Pâmela Carneiro de Araújo tinha 19 anos, mas a cabeça era de uma criança de 7. Pâmela era uma jovem com deficiência mental severa e foi encontrada sem vida no dia 14 de março desse ano. O corpo da Pâmela foi encontrado nessa área de mata, no residencial Campos Dourados, em Goiânia. O local fica a cerca de 4 quilômetros de onde ela teria sido abordada primeiramente pelo criminoso na moto. A polícia acredita que o criminoso teria descido com a moto aqui nesse caminho, onde nós estamos fazendo aqui no mesmo percurso. Essa é uma estrada de chão, tem um trieirozinho aqui, possivelmente feito por pessoas que andam aqui no local. O local é de difícil acesso, é um local que as pessoas não têm muito o que fazer por aqui, embora tenha o córrego aqui onde o corpo dela foi encontrado. Mas é um local de mata alta, a gente vê aqui, por exemplo, aqui, para onde a gente vai descer, vamos descer só mais um pouco para a gente mostrar aqui. O corpo da Pâmela foi encontrado ali, embaixo, onde tem o córrego, a gente vê que tem algum material ali também. E o local é realmente de difícil acesso. Aqui embaixo, onde tem a mata, é um pouco mais complicado para passar, porque tem muita lama, mas tem umas pedras ali onde o corpo foi localizado. A polícia encontra o corpo dela aqui, ela estava com a bermuda e de sutiã. O resto das roupas, que seria no caso ali a camiseta e também o roupão, foram encontrados um pouco mais para cá, fora da água. O corpo dela estava boiando aqui as margens desse córrego. Quando o suspeito foi preso, ele chegou a confessar para a polícia que de fato teria trago a Pâmela para cá. Mas ele disse que deixou a Pâmela aqui com vida. Ele contou aos policiais essa versão, que claro, não convenceu a polícia. Ele disse que teria deixado ela aqui, mas não explicou o que fez com a menina aqui no local. Diz que deixou ela aqui, foi embora, mas segundo ele, a menina teria ficado com vida. Ele foi preso pela delegacia de homicídios e no interrogatório ele confessa que abordou de fato a vítima, percebeu que ela era deficiente mental e que a levou para o meio do mato, para um local irmão. E disse que ficou com ela lá por cerca de 15 minutos. Mas ele disse que não a matou, que a deixou lá com vida e que saiu daquele local. Então ele foi perguntado o motivo pelo qual um senhor de 66 anos pega uma menina deficiente mental, com idade mental de 7 anos, e a leva para o meio do mato e a deixa lá sozinha. Ele diz então que fez isso porque ele estava preocupado com ela. A perícia encontrou debaixo das unhas da vítima o material genético de Oswaldo Pereira de Souza, de 66 anos. A polícia acredita que Pâmela tenha tentado reagir a um possível abuso sexual e por isso foi asfixiada e jogada no córrego. A polícia civil requisitou que a polícia científica elaborasse um laudo pericial confrontando o DNA desse preso, do Oswaldo, com o material que foi encontrado debaixo das unhas da Pâmela. Então esperamos que esse laudo seja concluído nos próximos 10 dias. Além do material genético, a polícia também conseguiu imagens de câmeras de segurança que ficam perto de onde o corpo foi encontrado. Nelas, Pâmela aparece andando sozinha por uma rua do Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Pouco tempo depois, outra imagem mostra a jovem sendo abordada por um motociclista, que, segundo a polícia, seria Oswaldo. Ele conversa por um tempo com a jovem na calçada e oferece uma flor. Possivelmente, percebe que a jovem tinha uma deficiência mental e usa essa flor para ganhar a confiança da vítima. O homem convence Pâmela a subir na garupa da moto. Nessa outra imagem, é possível ver quando o homem passa carregando na moto a jovem sem capacete. Segundo a polícia, depois de pegar Pâmela na rua, o criminoso teria levado para uma área de mata, já em Goiânia. O local fica a cerca de 4 quilômetros de onde ela foi abordada. Pâmela morava com a mãe e um irmão. O rapaz ajudava a família a cuidar da jovem, mas havia sofrido um acidente e, por isso, somente a mãe cuidava de Pâmela. No dia do desaparecimento, a mãe de Pâmela havia saído de casa para buscar um remédio. E foi nesse espaço de tempo que a jovem conseguiu sair de casa sem que ninguém percebesse. Assim que ela sumiu, a mãe procurou a polícia de imediato e as buscas começaram. Polícia! 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 Pouco mais de 24 horas depois do desaparecimento, o corpo de Pâmela foi localizado pelos policiais. Oswaldo Pereira de Souza foi preso em casa. Nós sabemos que é muito difícil, às vezes, para a vítima falar de uma violência sexual, mas, se isso for possível, é importante para que essa pessoa seja punida pelo que fez, para que ela seja retirada da sociedade e outras mulheres não passem por isso também. Polícia! Polícia! Tchau, tchau.